Olá, meu nome é Rodrigo, sou do Polo de Barreiros, e bom, vou contar um pouco sobre a minha experiência aqui no Prevop. Vamos lá, como eu conheci o Prevop? O Prevop eu conheci de acordo com os colegas que me recomendaram, e eles falaram que era um pré-vestibular proposto pela Universidade de Pernambuco. No início eu estava meio relutante se eu iria fazer as inscrições, por conta que durante a semana já é bem puxado para quem estuda integral na rede pública, e a gente teria que sacrificar mais alguns na semana, mas desde a primeira aula que eu tive no Prevop eu tive total certeza que era isso que eu queria, que eu queria continuar vindo, não queria faltar nenhum dia, que eu queria continuar aproveitando as aulas, porque desde o primeiro momento eu descobri que seria proveitoso para mim, que seria muito valoroso na minha caminhada, e para eu conseguir meu objetivo, que é cursar licenciatura plena em matemática. Atualmente falta uma semana para o Enem, e eu tenho total certeza que graças ao Prevop eu me sinto mais preparado, eu me sinto pronto, eu me sinto calmo diante de qualquer vestibular que vier pela frente, seja ele o CSA, seja ele o Enem, seja ele qualquer vestibular de alguma faculdade ou universidade privada. E tudo isso eu devo ao Prevop, às aulas e ao meu esforço, certamente, porque se é um esforço próprio, eu tenho total certeza que não seria possível alcançar nenhum objetivo. Então, para qualquer estudante que me perguntar se deve fazer inscrição, se deve vir ao Prevop, eu vou recomendar com todas as minhas forças, porque é uma energia fabulosa, é uma energia de aprovação, é uma energia de todo mundo te apoiar aqui no Prevop. Então, eu tenho total certeza que se qualquer estudante me perguntar se deve fazer o Prevop, eu vou apoiar com todas as minhas forças. Prevop